Amigo, Deus te deu essa missão Plantar a esperança em nosso chão Simplicidade, competência, carinho, atenção É de dar Gente no coração Quem vem do povo sabe o que o povo quer Dida tem experiência, conhece como é que é Sabe que Santa Cruz não quer divisão Só quer união, vai votar com fé Votar em Dida, meu prefeito é Dida História de vida, humildade pé no chão Eu quero Dida, meu prefeito é Dida É 45, é gente no coração Votar em Dida Meu prefeito é Dida História de vida, humildade pé no chão Eu quero Dida, meu prefeito é Dida É 45, é gente no coração 45 vou votar, 45 vou votar com emoção 45 vou votar, 45 vou convida E José Lito é gente no coração 45 vou votar, 45 vou votar com emoção E José Lito 45 vou votar, 45 vou votar 45 é gente no coração Votar em Dida, meu prefeito é Dida História de vida, humildade pé no chão Eu quero Dida, meu prefeito é Dida É 45, é gente no coração Votar em Dida, meu prefeito é Dida História de vida, humildade pé no chão Eu quero Dida, meu prefeito é Dida Jodelito, é 45, é gente no coração Votar em Dida, minha prefeito é Dida Vamos na Santa Cruz 45 45 Amém.